Olá pessoal, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 30 de julho e eu decidi fazer mais um vlog. Hoje gente vai ser um vlog normal, tá? Eu vou gravar só o meu dia mesmo porque hoje eu não vou fazer nada de diferente. Gente, eu acho que já entrou pra vocês o vídeo de faxina que eu fiz no sábado. É, fiz faxina no sábado e eu acho que já entrou pra vocês no canal, não sei. Mas, enfim, fiz um vídeo de faxina, fiz um vídeo de faxina pesada na cozinha e hoje é segunda e tô fazendo um vlog. Enfim, gente, a casa está uma bagunça, tá? Como eu fiz faxina sábado, eu tirei o domingo pra ficar relax, sabe? Vou ficar tranquila, sem precisar fazer nada na casa. Então, vocês sabem como que é, né? Criança em casa, marido em casa, é bagunça na seta, né? Tá, tá. É bagunça na seta, então a casa tá toda bagunçada. Eu vou dar um ajeirar aqui pra vocês verem e hoje eu vou dar uma ajeitadinha na casa, vou dar uma limpada, né? E, enfim, é isso, gente. Então, quem quer acompanhar o meu dia, é só continuar assistindo. Olha o João, bonitão. Tá, acabou que é toda suja de pasta, tava escovando o dente? Tava? Fala pra mamãe. Tava escovando o dente? Fala. Então, gente, como eu disse, aqui tá uma bagunça, né? A gente acabou de acordar, agora deve ser umas oito e pouquinha. E vou dar uma geral aqui pra vocês verem que tá a zona aqui. Mas nada como deixar um dia, né? Vim pra casa. Pra ficar relaxada, sabe, gente? Pra brincar com as crianças, pra ficar tranquila, sabe? Enfim, agora eu vou mostrar aqui. Eu tô no quarto das crianças, né? Então, eu vou mostrar aqui a zona. Essa noite eu dormi aqui com eles de novo. A gente dormiu aqui com eles, que eles pediram. E, enfim. Então, tá uma bagunça. Ó. Eu junto a cama deles, né? Pra eles poderem... Durmer juntinhos. E tá aqui a minha cama do pai deles. Enfim. Aí aqui, só tá televisão. E tal. Aí tem uma coberta ali que eu sempre ponho pra eles não... Ahn... Cair, né? Olha o estado do meu corredor, gente. Tá vendo? O banheiro tá mais ou menos. Então, só o corredor tá sujo. Minha cozinha tá mais ou menos. Porque ontem à noite... Deixa eu passar a tracadinha que eu vou ter na sala. Só tava mais bagunçadinha. Sinto, velho. Porque ontem à noite eu lavei a louça, né? Porque toda noite eu lavo louça. Então, tá tudo limpinho aqui. Tá limpinho. Tá limpinho. Só o chão mesmo que tá... Oi? Só o chão mesmo que tá sujo. O meu quarto só tá um pouquinho desorganizado, ó. Tá com um pouco de roupa no chão, tá vendo? Só isso que tá desorganizado. E a sala, gente. A sala tá um desastre. Como eu disse pra vocês, a gente mexeu hoje que era sobrecar, né? Explorar a casa toda. E a gente não limpou. Então, a sala tá um... Vou mostrar pra vocês. Olha que a sala tá assim, ó. Dá oi, Sofia. Dá oi. Fala oi. Olha que meu amãe. Sorri. Sorri. Aqui a trilha já tá ligada pra eles verem desenho, né? Como eu mostrei no dia de faxina pra vocês, eu mudei de lugar, né? Eu botei a mesa de computador aqui na sala porque eu acho que ficou melhor pra mim. Já que toda vez que eu vou gravar, editar alguma coisa, vídeo, ela é lá no quarto deles, assim. Fica mais ruim pra mim porque eles sempre acordaram. Então, eu botei o computador pra cá. Enfim, gente. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra gente tomar. Eu, né? Eu vou tomar um cafezinho. E vou dar um café pras crianças. Vou tomar um café. Como a gente acorda agora, eu não costumo dar banho na hora que eles acordam, assim, de imediato. Ali eu dou café, dou banho, depois boto pra escovar o dente, etc. Então, eu vou tomar o meu café. Vou tomar o meu café. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou dar um maneiro. Tá. Vou aparecer mais apresentável aqui pra vocês. E vou começar a limpar essa casa, né? Na hora do almoço, a minha casa está limpa para eles poderem sujar, né? Porque sempre é assim. Então, gente, vou começar a fazer as coisas aqui e já volto a falar com vocês. Vocês também têm um filho que escala tudo? Porque esse aqui escala, gente. Esse menino aqui, olha. Olha aqui esse meninão aqui. Ele escala. Olha isso aqui, gente. Ele vai botando o pezinho aqui, olha. Sobe e fica sentado aí. E o mesmo, porque esse aqui é solto. Vai se falar, né? Gente, eu queria conversar com vocês a questão do... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a televisão. Eu queria conversar com vocês em questão do conteúdo do canal, né? Dos vídeos. Que... Nessa semana... Na semana... Feveu uma semana possível, uma semana direta de T5-4. Porque é um tipo de... É um jogo que eu gosto muito de jogar. Então, eu fiz uma semana, né? Já que o canal também é relacionado até a joga, né? E eu queria ver com vocês como fazer a questão de quantos vídeos de T5-4 vocês querem ver. Porque na semana que eu fiz de... Uma semana de T5-4, meu canal, assim... Aumentou muito... Tipo, a joga só foi bastante. Então... Então, não sei se eu... Bota um vídeo por semana de T5-4, meu canal fala de vários assuntos. Então, acabou. O canal fala de vários assuntos. Então, eu fico um pouco perdida, sabe? Só de fazer de um apoio. Só fazer vlog. Ou só fazer T5. Ou fazer a sua maquiagem. Então, eu quero intercalar um pouco nisso. Então, eu vou ver primeiro. Porque a minha vontade é fazer vídeos todo dia. Não sei se eu que não vai dar. Porque é muito trabalhoso, gente. Tem muito esforço. Porque... Ainda mais eu tenho duas crianças de... Enfim, tenho criança, casa, marido e tudo. Então, né? É complicado porque... A minha vontade é de fazer isso. Mas eu que edito meus vídeos. Eu que faço tudo. Então... Eu tenho que tirar esse tempo para poder fazer tudo, sabe? Gravar vídeo. Editar, postar. Publicar nas redes sociais. E fazer tudo em off. Tipo... E antes de fazer o vídeo. No caso, não diga. Fazer o vídeo. Tem que cuidar da casa. Pegar do churro, cuidar do churro também. Então, é muito trabalhoso. Mas eu vou pensar direitinho quando eu quiser ver. Agora eu estou assistindo um vídeo aqui. No canal. Que é da Lipsy. Esse aqui, ó. Que eu amo ver os vídeos dela, gente. Amo, 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 amo. Enfim, vou deixar o canal dela aqui embaixo. Para vocês poderem ver. Os vídeos dela. Que ela é muito legal. Ela é uma mulher incrível. Pronto, gente. Voltei depois de um tempo. Bem melhor, né? Porque agora eu estou com a cara mais ajeitadinha, né? E tomei um banho. Então, já dei banho nas crianças. Já está todo mundo arrumado, né? Para ficar o dia. E agora eu vou pegar na casa, gente. Eu sei que vocês podem pensar. Que tomei banho e me limpa a casa, né? Mas é porque eu não consigo limpar a casa sem eu não tomar banho, sabe? Se eu estou sentindo a necessidade depois de ter limpar a casa e tomar mais um banhozinho. Eu tomo depois do almoço. Enfim. Hoje eu ainda vou ver se eu consigo gravar um episódio de testemunha. Vou ver. Não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, gente. Vamos fazer as coisas aqui. Terminei agora, gente. Só falta agora lavar a roupinha, que é do café da manhã, né? E terminar de organizar as coisas, sabe? Botar as coisas no lugar. Mas... E dobrar as roupinhas que foi a roupa que eu botei para secar. Então, gente. Como eu disse, né? Já terminei de limpar a casa. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou descer com as crianças, né? No caso, a Sofia já desceu para brincar com os primos dela. E eu vou descer também um pouco para eles poderem brincar um pouco para se cansar, né? Para depois do almoço eles tirarem uma soneca. E agora deve ser por volta de umas 10 horas, mais ou menos. Então, quando eu vou lá para meio-dia, 11 horas, meio-dia, eu subo para poder fazer o almoço. Voltei, gente. Fiquei lá embaixo para o voto de uma hora e pouquinho, né? Para os crianças poderem brincar um pouco. Agora eu vou lidar com o almoço. Na verdade, o almoço já está pronto, mas eu só vou fazer a mistura, né? Eu ainda não comecei a editar meu vídeo, porque como eu fiquei lá embaixo, eu preferi ficar um pouquinho lá para eles brincar do que editar o vídeo, né? Mas, enfim. Eu vou ver se eu edito o vídeo agora. E ou eu vou tirar a roupa na cara para poder dobrar para guardar, né? Já nem tem medo de ver os vídeos que eu ediquei para vocês. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Mais tarde eu vou botar as crianças para dormir. Pronto, gente. As crianças já estão comendo. Daqui a pouco eu vou botar as crianças para dormir. Eu tive um problema ali no computador, com a internet, mas... Se eu não conseguir resolver depois que as crianças dormirem, eu vou ver se o meu marido chegando, ele resolve. E é isso, gente. Agora eu acho que eu vou tirar a roupa da corte enquanto eles dormem. Enquanto eles estão no sono para poder dobrar, né? Para mim já ficar mais aliviado. Gente, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu não consegui fazer nada que eu quis fazer hoje. Mas vou ver se eu faço um vlog quarta-feira. Porque quarta-feira tem umas coisas para fazer. E quarta-feira... A Sofia volta às aulas, né? Então eu vou ver se eu gravo no meu dia de quarta-feira. Estou cansada. Estou com um pouco de dor de cabeça. Então eu vou descansar um pouco para ver. Se eu melhorar, eu volto a gravar para vocês. Mas... Então é isso, gente. Não consegui editar meu vídeo porque... Com a falta da internet... Não consegui editar meu vídeo do jeito que eu queria editar. Não vou conseguir gravar meu vídeo porque... Vamos ter se inscrições do Orange. E de internet. A minha internet está ruim. Então eu não vou conseguir também gravar. E as crianças hoje estão um pouco estressadas. Então eu não vou conseguir gravar mesmo. Porque eu estou dando atenção a eles. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse mini-vlog. Não sei que não aconteceu nada do que eu queria que acontecesse. Mas enfim... Não deixem de deixar o like e de se inscrever aqui embaixo e de comentar. Então é isso, meus amores. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí vocês